Uma nova classe de X-Men tem surgido agora nesse governo Bolsonaro, exatamente nessa política de Bolsonaro e Lula. Uma nova classe de pessoas vem surgindo, pessoal. Que é o quê? O pobre premium. Mais conhecido como pobre de elite. É aquele cara que tem um celta, que mora naquela casa dada pelo Minha Casa Minha Vida, que se não fosse esse programa do governo, um programa habitacional que beneficia milhares de pessoas todos os anos, ele não teria crédito pra comprar uma casa. A dependência do Paulo Guedes e do sistema capitalista, você no mínimo estaria pagando parcelas de 700 reais. Ao contrário dessas de 79,90. Mas o pobre premium, ele é elevado. Se você pergunta pra ele por que ele defende o regime autoritário capitalista, ele vai te responder o seguinte. É porque o Lula quer taxar as grandes fortunas. Lula não tem 50 reais, criatura. E pra acabar de lascar, quando ele tá doente, sabe onde ele vai? No UPA. Exatamente no SUS. Ele vai procurar médicos gratuitos no SUS. Mas agora, ele tá com a bandeira da extrema direita. Ai, Bolsonaro! Você é um mito! Oh! Dá uma olhada nessa notícia aqui, pessoal. Quase 50 mil americanos morrem por ano por não ter seguro médico. Você sabia que a saúde nos Estados Unidos é uma das mais caras do mundo? Você pode falar assim, ai, mas a saúde lá é outro nível. É, dá uma olhada só no que esse cara fez, no que esse cara passou. Você sabe muito de saúde nos Estados Unidos por uma lição muito dura que eu aprendi aqui, né? Passei 7 meses no hospital com minha esposa doente, 45 dias dentro da UTI. Saí de lá com uma conta de 890 mil dólares. E eu sou um... Exatamente, Lipe. Exatamente isso que você ouviu. 860 mil dólares dá cerca de quase 5 milhões de reais por 45 dias. Ah, e você tá contra, né? Se depender do Paulo Guedes e do Bolsonaro, é isso que vai virar o Brasil. Acabou o Sistema Único de Saúde. Oh, não, bebê. Se liga, rapaz, presta atenção no que tu tá defendendo. Ninguém te mostra os bastidores da América. Tem gente que morre em casa lá pra não chamar a ambulância. Porque até se o vizinho chamar a ambulância, quem vai pagar é o cara. A gente que morre dentro de casa, morre nas ruas. Porque o sistema capitalista, o extremismo, ele é opressor. Ele mata, ele é genocida. Então presta atenção em quem você tá defendendo.